Estou muito feliz, muito contente, lisonjeado vestir essa camisa de tradição. Para mim é fantástico o momento de êxtase, então estou muito feliz. Nossa, para mim, todo mundo sabe que Ronaldinho é um dos meus ídolos no futebol. Um cara que eu admiro muito e quando surge a oportunidade de jogar no Atlético do lado dele, para mim é fantástico, é muito bom. Então, a partir do momento que eu falo de um clube ou que eu assumo uma responsabilidade, eu tenho que cumprir, independente do que estava acontecendo lá na Itália. Minha vontade é de vir para cá e, como eu falei, falei que ia vir e aqui estou. Na segunda-feira, no dia da viagem para a China, seu aniversário? É um presentinho aí, uma viagenzinha. A gente está feliz, o importante é ter saúde, paz, a gente está bem. Já foi a China, Paulo Roberto? Não é viagenzinha, não, é viagenzou. A China ainda não, mas você viu a alegria do Michael Soel, gente? Nossa Senhora, o que ele está feliz? E ele virou esse, boa ideia dele, essa peruca, até se aparecer com esse patachós que recebeu. Brasileiro, é brasileiro, brasileiro é uma mistura mesmo. Seria o moicano isso, mas o Paulinho não investiu. É, mas é porque... Virou o cacique, Paulinho. É o cacique, homenagear nossos índios brasileiros. Paulinho, cacique, bicho de goiaba. Então, não é. Eu acho... Eu acho...